Lançamentos de Play 3 a partir de R$60,00 e de Play 4 a partir de R$80,00. Vamos, Jão! Tem um tempo todo de uma... Você quer vacilar só porque você é velha? Você é velha, você quer tirar uma daqui? Hein? Aqui nós estamos na ideia da... Você tá vendo a faca aqui? Você se ligue, viu? Se você vacilar, viu? Fique me olhando assim. E eu... Fala aí galera, tô de volta aqui com mais um vídeo do Randy Gamer. E hoje eu vou pra vocês Skyrim de novo, cara. Eu gostei pra caralho desse jogo, cara. Não sei, eu acho que... Cara, esse jogo é... Agora eu sei porque ele é o melhor assim da série, né? Ganhou nota que só cacete. Metacritic, cara. A porra toda, caralho A4, ganhou prêmio. Pô, porque o jogo... Só joguei 10 minutos, cara. Ih, meu irmão. Tá alguma coisa... Vestindo alguma coisa aqui. Ah, tá. Beleza, vamos nessa, fi. Aqui tá um jogador de LOL, né? O cara matou uma mulher, cara. Só pra você entender que os caras... Foda-se, cara. Os caras tocando foda-se aqui no sistema. Nós somos zoeiros, né? A gente acha que nós somos zoeiros. E dá de média que é barra pesada, zoeira. Eita, porra. Peraí. Tem a cara, nem assim não. É pra eu falar com você? Eu falo. Sempre tem uma saída pra alguma merda, né, velho? Engraçado. Ih. É, mas com a minha amiga não, viu? Ele querem me matar? Ele querem me matar, cortar minha cabeça? Sim. Mas temos que dar chance a todo mundo, né? É... Eu não ia dar... Ih, cacete. Será que eu tinha sido o cara que tinha me matado, mano? Tá uma puta agora. Aí, falou. Vou pegar essas por... Eu acho que vou ter que vender depois, né? Ih, mano. Que legal. Vou pegar também, né? Vou pegar as batatas. Porque... Batata é legal. Posso pegar... Cadê ele? Posso pegar os negócios... Ah, ele não tá vendo, né? Então... Fazer o quê, né? É... Eu trabalho pra matar um... 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 Um dragão, né? Eu tenho que ser pago. Os caras não vão me pagar, então eu vou carregar tudo logo que eu sei. Bom, eu acho que daqui eu não tenho... Não tenho... Não vou pegar mais nada, não. Eu queria pegar as velas, mas não posso pegar. Então, só vou pegar aqui. Tá... Só o básico. Só quero o básico. Tipo, quase tudo daqui. Não tem mais nada. Vamos procurar alguma coisa. Ih, encontrei alguma coisa aqui. Vou pegar... Vou pegar essa panela daquele pressa pra fazer uma feijoada, cara. Vai ficar do cacete. Tipo, vai ficar... Hum... Um... Um... Um pepite. Vou pegar... Eu vou pegar porque eu sou humilde. Nesse saco só tem cinco maçãs. Beleza. Bem... Ih, sumiu. Cara, tô roubando do torre. Pegando um estoque delicioso, cara. Fazer umas saladas também. O vinagrete. Tá ligado, né? Preciso de tudo. Pega aqui de presente isso aqui por... Por garantir a gente. Que tá ligado, né? Vai ter Natal. Natal já tá chegando. Na verdade, já tô gravando esse vídeo. Já deve estar no começo... Já deve estar no começo do ano. Já deve estar em 2015. Mas calma que a gente... Aqui nós estamos em Natal, né? Tô gravando esse vídeo aqui na... Na véspera de Natal. Então... É... É... Então é Natal aqui no meio... No tempo nórdico também. Por isso que tá noivando. Faz sentido. Você viu que eu tava roubando? Ah, você vai deixar, né? Porque... Ah... Essa é gente boa. Essa é gente... Ah... É nenhum aí. Ele... Ele deixou, né? Então, gente... Eu tenho que aproveitar. Eu posso morrer qualquer hora mesmo. Pera aí. Deixa eu ver se tem água pra roubar aqui. Não tem ou não? Não tem ou não? Vamos nessa. Eita! Aí! A mulher não! Vai ter a facada em você, mano! Vem aqui! Toma aí! Mulher não! Ei! Mataram a novinha, velho! Corre não! Ah! Você é meu amigo. Foi mal. Caralho! Mataram a novinha, cara! Bom... Se ela... Já que ela morreu, ela não vai precisar mais nada disso aqui. Eita, já! Não! Aí... Agora eu gostei... Agora é que eu gostei desse jogo mesmo, rapaz! Aí sim, viu? Não pode tirar mais nada, não? Não! Isso aqui é assessorado. Não pode ver, não, gente. Isso aqui tem criança assistindo esses vídeos aqui do meu canal, acredito, se quiser. Vamos lá! Vamos lá! Vamos tacar porrada! Vamos tacar de pau! Vamos tacar de pau nesse dragão! Vamos lá, fofo! Vocês estão indo pra onde? Estão tudo desorientado, vocês! Seu safadinho! Você está desorientado! Vamos, João! Tem um tempo todo... Não! Você quer vacilar? Você quer ser velha? Você quer tirar um daqui? Hein? Aqui, aqui nós estamos na ideia da mulher. Você está vendo a faca aqui? Você se ligue, viu? Se você vacilar, viu? Fique me olhando assim. Se você vacilar, viu? O que você está fazendo? Eu não vou te avisar! Eu não vou te avisar! Eu não vou te avisar! Eu vou te avisar! Compara... Juno tem. Puta que apurdo, cara! E. ai... Eu trouxe tu um pau! aqui agora velho viu só gente obedece os mais velhos e não é só dá poderes pelas mãos ele me ajuda aqui me ajuda aqui John seja meu amigo puta que pariu não é meu amigo velho me ajuda aqui John Eita porra vou morrer vou morrer cara Eita porra tá indo aonde cara e cara o cara tá me ajudando o cara tá ajudando ali o cara tá ele esqueceu esqueceu a briga gente esqueceu a briga saca mano pera aí mano e matei ai velho safado esqueça o que eu disse gente deixa eu pegar esse equipamento dele é velho safado não tem cueca não tem uma cueca o cara vem aqui John seu vacilão vem vem pra cá tamo aqui deita pegar a espada porque você não merece que morreu eu acho que agora tá bonzinho Eita pô arqueiro não é arqueiro ai eu não gosto de arqueiro vai vai flechar vai flechar a mãe flecha mãe porra flecha mãe vem aqui vem aqui você quer dar uma de avatar aqui agora quer dar uma tamo aqui não sei como eu arranquei o fígado dele aqui vacilando ih mano aí sim hein olha cara quanta coisa eu peguei cara esse jogo aqui viu ostenta mais que gta já catei tudo cara velho vamos lá agora peguei equipamento meu vai que amartela aqui imagina cravado na cabeça aqui deve doer papo não vou testar ele não porque eu tenho medo de me pegar na porrada velho o velho era venhudo hein ou vai ou vai isso ou vai o safado no tempo todo mundo não tem gente morrendo mas para mim tanto faz né se eu tô morrendo ou não eita porra mano tentando zoeira com a minha cara e memória homem-aranha hein vou deixar o cara se fuder ali sozinho vem aqui vem aqui vou pegar a grandinha errei errou tamo aqui sua safadinha você quer zoar comigo né e matamos cara cada aranha do capeta em opa peraí não não cai não eu peguei aqui primeiro cara eu sou forte pra cacete velho e mantém um salite tá vendo velho tem um salivão tem um osso cara ali tá você tá vendo você tá vendo você tá vendo você tá vendo você tá olhando o sol tem um osso ali cara se quer combater ele está de sacanagem com a minha cara né tudo bem fazer o que não é o mínimo que eu posso fazer pra pra um cara que querem me matar vai comigo também né vacilância eita porra seca só é no na cabeça do olho eita porra resolver resolver com o nego tem medo não matou aí a início era fraco tava sem alimentação não tinha comido não tinha comido direito não foi ele aí tô sentindo que vai ter mais daqui eita porra é neve não quer ter que na neve eita porra que é isso aí mano a tudo endemoniado dessa porra tá tudo bem tudo bem vamos fazer o que é que agora mano a voltou os frames que eu tô feliz agora cara tô muito feliz você não tem ideia como eu tô feliz meia hora aqui agora para ficar andando assim né cara eu não vou matar o dragão não né pelo jeito hein vou matar dragão mais nenhum né a ti e aqui vem aqui tem a medo de mim né rapaz sumiu eu me fudei aí lá o cara não me espera não viu isso que é um amigo tentou me matar e me deixa assim não vou adicionar no facebook não vou adicionar não olha olha estamos chegando em algum lugar misterioso gente tem símbolos tem símbolos iluminatis aqui olha você pode ter que ter um olho aqui do cara e ativei eita porra mano tem que ativar essas porra o seu escolhido velho você escolhe só se ativei 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 todo mundo ativei eita já deixa eu ver o que vai ter aqui vou nem ficar perto essa aqui não ativou não que safadinha cara então é isso nós estamos nesse vídeo por aqui se você quer a continuação de skyro é só deixar seu like favorito compartilhar para seus amigos seguir ninguém no facebook no twitter se você não se inscreveu ainda no canal se inscreve aí muito obrigado por ter assistido hoje na próxima valeu e fui e aí galera e aí galera porra morra galera provavelmente essa primeira vez que eu vou gravando com esse óculos aqui que é meio gay né mas tem que usar porque tem uns problemas tem um problema de vista não só precisa zoar comigo não só não tem problema de vista não mas como eu gravo na iluminação assim né eu tenho que usar essa por pra diminuir iluminação pra meus olhos não queimarem e não caírem e eu perdi meus meus olhos acredita é verdade mas enfim galera não deixa ele bater de pata até hoje tem rap nessa bagagem